Muito bem, vamos seguir acompanhando aqui. No outro assunto, o Felipe Killing ontem estava Série Leve Pimpom, porque acompanhou uma das melhores corridas de Fórmula 1 dos últimos anos. Foi demais, choveu, parou de chover, estratégia, ultrapassagem na pista, sem, como é que é, um negocinho de abrir asa, né, e tal. E o Killing depois arrancou um belo de um depoimento do maior campeão da história de Fórmula 1. Killing, conta mais. É verdade, viu, Ivo? Eu confesso que eu nunca consegui extrair muita coisa do Hamilton e por quê. Eu comecei a cobrir Fórmula 1 em 2022, quando teve a mudança de regulamento, e a Mercedes, desde então, não vai bem. Eu cubro apenas algumas corridas, quando a Mariana Becker não está, e eu sempre peguei o Hamilton cabisbaixo, porque um multicampeão está acostumado a vencer. Ele chegava para as entrevistas de mau humor, e aí eu fazia perguntas, respostas curtas, monossilábicas, ele, claro, muito frustrado, e ontem eu consegui pegar um bom depoimento de Lewis Hamilton. Ele encerrou um jejum de 945 dias sem vencer. Quase mil dias sem vencer, desde a Arábia Saudita, Jeddah, em 2021. E a primeira vez que ele chorou após uma vitória, aos 39 anos, depois de vencer mais 100 vezes na Fórmula 1, ele chorou. A gente tem um trecho dessa entrevista, está em inglês, a gente pode rodar pelo menos a primeira resposta, tem coisa de 50 segundos, e aí eu acho que tem alguns pontos que a gente pode analisar do que o Hamilton falou, ele mesmo se questionando. Enfim, vamos ouvir esse trecho e depois eu acho que a gente pode debater essas palavras do Hamilton. Luiz, muito obrigada. Obrigado. Eu não me lembro de ver você chorando depois de uma corrida, você venceu tantas corridas, tantos títulos. Eu não acredito que eu nunca títulos, mas eu não acredito que títulos e emoções nos dizem? Eu acho que eu acho que quando você tem títulos, eu sempre me perguntei sobre o peso de uma títula, você sabe, e o que ele carrega, e eu acho que com 2021 e esses últimos anos, o quão desafiador foi, eu acho que tem essa felicidade e essa tristeza dentro dessas pílulas, e ultimamente, só gratidão. Muito, muito, muito grato. E também orgulho de mim e também orgulho da equipe. Translation, Killing. Bom, ele primeiro falou sobre o peso da lágrima, ele disse, às vezes eu me pergunto qual que é o peso da lágrima, porque eu disse, Luiz, eu não lembro de ver você chorando após uma vitória, ele disse, foi a primeira vez, e às vezes eu me pergunto o peso de uma lágrima, e essa lágrima trouxe felicidade e tristeza, pelo que aconteceu em 2021, aquela polêmica em Abu Dhabi, na disputa com Max Verstappen, nos últimos anos em que a Mercedes não vence. E aí, acabou cortando um pouquinho, e aí no final ele fala, e eu cheguei a me questionar, nos últimos tempos, se eu iria ganhar de novo, se eu era bom o suficiente. Luiz Hamilton. Então, imagina só, um cara que ganhou tantas vezes, se questionando se ele seria bom o suficiente pra vencer. E muitas vezes a gente se coloca peso, né, em nós. Eu acho que depois do Hamilton se cobrar desse jeito, quando a gente comete um erro, a gente tem que ser mais humano, a gente tem que entender que isso faz parte. E olha só, ele emocionado, e depois ele abraçando o pai, foi um lindo depoimento dele. Muito legal. Estava bem emocionado mesmo, foi muito legal a corrida também. Em casa, assim, né, legal, né? Ele é demais. Ele é demais. Parabéns pela pergunta, pela sensibilidade. E aí,